Caros amigos, recebi a seguinte pergunta, colagem, descolagem localizada, é preciso descolar um instrumento inteiro? Vamos falar nesse respeito, tá bom? Antes eu vou explicar uma passagem que eu tive aqui pessoal no ateliê com um caríssimo cliente amigo nosso e o porquê também eu tô fazendo esse vídeo. Ele veio, trouxe o violoncelo dele e aí o que eu fiz? Eu fiz toda a sonorização no violoncelo dele, aquele ajuste dos 11 itens, trocamos pestana, trocamos alma, rabicho em Kevlar, ou seja, fizemos um trabalho bem completo e havia uma descolagem localizada aqui. Eu analisei, ele pediu para que eu fizesse a colagem, limpei a cola antiga, fiz a colagem adequada e pus na prensa. Passou algumas semanas, mais ou menos, o instrumento dele apresentou uma descolagem nesta região, ou seja, em outro lugar, certo? A gente fez a colagem aqui e descolou aqui. Aí, nossa, descolou tal, você me dá a garantia da colagem? Eu não entendi. Como assim? Se foi a que eu fiz, sim, pode acontecer de descolar. Já expliquei os motivos aqui, né? Dislatação térmica, madeira movimentando, mas aquela colagem, o que que tem a ver, né? Você vai num lugar, ele está com a buzina do seu carro, aí depois de um mês, o parabrisa 30, o que que tem a ver, né? Uma coisa com a outra, absolutamente nada. Ele, não, mas foi a colagem. Mas eu não entendi. E aí, depois eu fui entender que, eu fui entender que, ele imaginou que para fazer aquela colagem eu descolei o instrumento inteiro. Então, por isso ele estava se confundindo. Não. Nesse caso, a gente faz a colagem localizada. Então, respondendo quem perguntou, descolagem localizada precisa abrir um instrumento? Não. Na maioria das vezes, não, tá? Porque a gente vai fazer uma colagem naquele ponto. Imagina cada colagem e muita gente pensa isso. Descolou aqui, a gente vai ter que abrir um instrumento. E às vezes é falta de conhecimento, até porque o valor seria muito grande. Muitas pessoas não percebem, mas abrir um instrumento dá muito trabalho. A gente abrir um instrumento, você vai gastar muito, muito, muito mais do que um ajuste, uma sonorização. Por quê? O risco é muito grande, né? De acontecer alguma coisa. Dá um trabalho muito grande, você tem que fechar ele de volta certinho. Então, são raras as ocasiões que a gente precisa abrir um instrumento, tá bom? Agora, quais são as ocasiões de descolagens que a gente precisa abrir um instrumento? Vou falar já para vocês. Recados rápidos, vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil. Basta entrar em contato aqui pelo WhatsApp, na descrição, que eu vou passar para vocês opções de valores, como fazer o envio do instrumento, tá? Todas essas questões. Bom, vamos lá. Quais são as ocasiões que a gente precisaria abrir? Já falei que a maioria não. Se um instrumento inteiro foi mal colado, é uma ocasião. Então, ele foi todo mal colado, né? Aí a gente vai precisar abrir. Segundo, foi todo mal colado com uma cola inadequada e está soltando. Aí a gente precisa limpar ele inteiro. Então, por causa de uma colagem localizada, a gente precisou abrir um instrumento. Mas, eu adianto para vocês que isso é exceção da exceção da exceção. Não é comum acontecer, tá? Então, na maioria das vezes, na esmagadora maioria, uma colagem localizada não precisa abrir o instrumento todo, tá? Bom, até porque, para finalizar esse vídeo, normalmente uma colagem não é algo muito caro, né? Uma colagem localizada. Agora, o músico confundir isso com o preço de abrir, desmontar o instrumento, abrir o tampo, às vezes tem que tirar o espelho, é outra coisa. É um valor que chega a ser dez vezes maior do que o primeiro, tá? Abrir o instrumento. Espero que tenham gostado do vídeo, desse rápido conteúdo. Quaisquer dúvida, estamos à disposição. E aí, gente?